Os médicos do presidente Jair Bolsonaro descartaram a necessidade de cirurgia. Ele segue hospitalizado em São Paulo. Dimas Soudi traz as informações pra gente ao vivo, direto da capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, bom dia, Luciana. Bom dia pra todo mundo. Olha, de acordo com o último boletim médico divulgado ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro evoluiu com boa aceitação da dieta líquida e, por isso, a sonda nasogástrica foi retirada. A nota diz ainda que o trato digestivo tem sinais de recuperação. O presidente Jair Bolsonaro está internado aqui no Hospital Vila Nova Estar, que fica na zona sul da capital paulista, desde a madrugada de domingo para segunda-feira. O quadro é de obstrução intestinal. E, segundo informações divulgadas também ontem, só que mais cedo, a suboclusão intestinal já se desfez e, por isso, não há mais necessidade de cirurgia. Apesar da melhora, o presidente continua internado e ainda sem previsão de alta. Luciana. Muito obrigada pelas informações. Só isso.